Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, é um seguinte, hoje chegou aqui, quer dizer, hoje não, ontem chegou aqui um recebido, não é recebido, é uma caixinha que a gente fez um, como é que eu posso dizer, gente? A gente fez uma assinatura, olha só, a gente fez uma assinatura com, para chegar em casa, uma caixa recheada de materiais de escola, tipo, vem canetinha, caderno, agenda, corretivo, lápis de pintar, vem tudo, tudo de escola, gente, vem tudo de escola. Aí chegou aqui, 10 de ontem, só que eu disse que eu vou gravar um vídeo, aí eu vou mostrar para elas, olha só, aí vem essa caixa aqui, aí é bem legal, gente, eu vou mostrar aqui para vocês com elas, elas estão lá, ansiosas para abrir, né? Aí é isso, a gente fez uma assinatura, que chega todo mês, uma caixa recheada de várias coisas de escola, as meninas estão nessa fase de querer comprar lápis, canetinha, essas coisas. Aí eu vou gravar um vídeo para vocês, mostrando tudo isso, tá bom? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, gente, porque eu estou indo agora lá embaixo, que eu vou mostrar para elas e vou mostrar também para vocês, né? O que veio dentro dessa caixa, é bem legal, vocês vão ver, é legal mesmo, vem com o tema, a última caixa veio com o tema da lua, aí a Sara ganhou até um abajuzinho, bem legal de lua, bem legal mesmo. Aí está lá no quarto dela. É, hoje é a minha vez! Já vem a Loló. Gente, hoje é a minha vez de pegar as coisas. Ih, é? Já foi Sara, agora é minha vez. Então, bora lá. E aí, Sarinha, você está ansiosa? Aham. Qual será o tema, gente? Vamos aqui. Mamãe, primeiro é eu. Deixa, deixa eu pedir, teu pai está onde? Está na varanda. Deixa eu ver. Tá, é porque eu vou pegar as coisas primeiro, é que é a minha vez. Está comendo, Lá? Não, é minha vez, é minha vez. É. A outra. Papai está comendo e a Nátia está ali, ó. Deixa eu mostrar. Que delícia. Ah, é verdade. Papai, abra aqui, por favor, para as meninas. Papai tem que estar na frente, porque senão, gente, não vai conseguir pegar, né, Saritita, as coisas. Mas é eu que tenho. Ah, Lá, também tem que pegar, né? Ei, nada. Calma. Cada um. Primeiro é Eloá e segundo... Como é? Primeiro é Eloá e segundo a Sara, tá? Deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem direitinho. O que é isso? Isso aí é para mamãe, né? O que é isso? Fazer as ideias dos vinhos. Ai, é verdade. Cadê a Sarinha? Olha, isso aqui já vai ficar para mim, hein? Ó, olha aqui. Vai. Não, hein? Não, calma, gente. Espera aí, espera aí. Gente, aqui é a caixa da edição... Clea? Lea. É Clea ou Lea? Acho que é Clea. Não, pai! Calma. É a minha vez. Deixa eu pegar tudo mesmo. Calma, calma. Gente, calma, para. Deixa eu te cuidar. É a minha vez. Eu quero ir com o caderno. Calma, calma. Gente, cara, tira a mão. Ai, gente, tá sério? Eu quero ficar com esse caderno. Calma, calma. É um segundo. É um dono em um chão pessoal. Não, é a minha vez. Eu quero ir. Meu Deus, quer ir. Ó, vamos lá. Olha só que é tanta coisa, gente, que vem. Não, Sarah, me dá um lápis. Não, eu peguei primeiro. Me dá um lápis. Eu peguei primeiro. Ah, Sarah, Sarah tá com dois lápis, mãe. E você tá com mais do que eu. Mãe. Olha só o que vem, pessoal. E ela tem aqui. Ah, eu já tem aqui. E tem que aparecer no nosso de comida. Ó, cadê ela? Pega aquilo ali. Ai, eu quero. Fita adesiva. Pega aí, falou. Ah, Sarah. Mãe, Sarah tá com dois lápis. Ai, você tá com um. Olha, olha que lindo esse grampinha do. Transparente. Sarah tá com dois lápis. Eu não vou dar, não. Eu não vou dar, não. Eu não vou dar, não. Me dá um. Eu não vou. Ai, olha. Olha, aqueles papéis. Olha, gente, deixa eu achar pra vocês. Não, eu não vou dar. Ela tá com dois. Ela tá com dois. Eu tô nem um. E daí? E ela... Eu não vou dar. É dois. E isso que tem, que é dois? Você pegou. Mãe, depois eu posso mostrar? Aham. Eu peguei uma fita de viva. Mostra aqui, pessoal. Do outro lado, não? Do outro lado. Isso. Eu peguei um apontador. Calma aí, apontador com borracha. Peguei esse lápis, que parece que ele é uma canetinha que apaga. Olha, papai, o seu presente. Lapiseira, para eu escrever, né? Lapiseira? Isso aqui é uma lapiseira. É tipo o lápis grafito, ainda que é lapiseira. Tem isso aqui. Que dá pra marcar e é régua, essas coisas. Vai! Opa, me dá. Puxa, que massa. É um lápis com brinho. E também esse lindo caderno da Shopee. Tem um contente aqui na Shopee que fala que esse caderno é muito bom. Se você quiser. Agora vamos lá, Lalo. Pera, que eu tô meio focarada. Ei! É meu! Calma! Ah, você de fuçada, não é legal. Eu tenho essa fita. De borboleta, eu acho. Eu tenho essas duas fitas comuns, que é laranja, branca e yellow. Eu também tenho essa. Esse é um bloquinho de notação. Que eu posso fazer o que eu quiser aqui, né? Um bloquinho de notação. Eu tô passando aqui, eu quiser. Ui, tá voando, gente. Olha! Olha o vento, pessoal. E eu tenho isso aqui pra abertar lápis, ó. É, as canetinhas, né? Eu posso botar nessa bolinha? Dá pra fazer estrela. E eu também tenho isso aqui, que eu não sei o que, né? Mas eu vou começar, claro. É, é aquele, deixa eu ler aqui. É inglês, mãe. Mas é aquele... Como é? Bloquinho de nota? É, sendo fininhos. É legal? Aham. Pronto, já? Só tenho cinco coisas. Então, gente, tudo naquela caixinha vem tudo isso aqui, ó. A Sara, deixa eu fazer uma relação aqui. Gente, se você ver isso aqui, é muito... Sara, tu me dá só pra eu testar? Tu me dá só pra eu testar? Só pra eu testar? Então, isso, gente. Aquela foi a reação das meninas. Querendo, né? As coisas da caixa. Sempre é assim. As duas ficam... Quero primeiro, quero primeiro essas coisas, né? Mas vem cada coisa legais. Muita coisa legais mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, dia-a-dia com a Amanda. Um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau! Tchau!